E aí clã, showdown aqui de novo, hoje a gente está voltando com o Allonite A gente está jogando um mod chamado Lightbringer Estamos fazendo a gameplay completa e hoje vamos fazer mais uma fase Muito bem, no último episódio a gente pegou o brasão do rei Derrotamos a Hornet no segundo encontro dela Também pegamos aí uma arte do mestre ferrão Hoje a intenção é a seguinte A gente vai tentar usar um amuleto diferenciado Que é o Time Fracture Vamos arrancar esse aqui E deixar o Time Fracture E a gente assim usa algo relacionado ao DLC Ao DLC, olha só, ao mod A gente deixa o jogo um pouco mais rápido Vale lembrar que no Lightbringer O cavaleiro ele lança, lanças É correto dizer isso? Ele também está usando um amuleto Vai ficar mais fácil de bater nesses bichos aéreos A gente joga lâminas para cima Sempre que a gente joga lâminas para cima e bate O jogo fica mais rápido Por isso que o amuleto que nós estamos usando Chama Time Fracture Ele deixa tudo mais rápido Deixa o jogo uma loucura na verdade Cada vez que bate, fica mais e mais rápido Muito bem Por aqui tem um amuletozinho, bem legalzinho Corte rápido Olha só que beleza Time Fracture com corte rápido Olha só que a velocidade que o cavaleiro está Olha só que coisa louca Parece até que o vídeo está acelerado Mas não está, viu? É desse jeitinho É desse jeitinho E tudo continua muito acelerado Até você tomar dano Vou pegar os poderes do menininho Mas antes vamos comprar o mapa de Cornifer Vou tentar pegar três poderes do menino Todos de uma vez E eu não sei se a gente nem vai enfrentar Sheffield hoje Só vamos aí E quanto a gente tem de dinheiro Quem sabe comprar uma máscara a mais Vai ajudar a nossa vida Uh, uh Mais um fragmento Muito bem, a gente foi na Cidade das Lágrimas Fazer umas vendas e matar uns monstros Para conseguir comprar aí os fragmentos finais da máscara Uma máscara a mais vai ajudar bastante aí na nossa aventura A essa altura no jogo normal nós estaríamos com Sete máscaras, isso Vamos comprar esses amuletos Comprar é tudo Só é gastar dinheiro mesmo Mesas de corrida Já que o Time Fracture é tão difícil de usar A gente vai usar o Mestre de corrida no lugar Dá uma ajudada Agora a gente vai lá para o caminho verde O rapazinho está muito mais rápido Qualquer objetivo agora É para o cano da névoa Nossa, muito melhor sim Muito melhor de navegar Sair voando baixo com o Cavaleiro É muito mais fácil de matar esse bicho assim Vai muito mais Vamos descer aqui E agora se eu não me engano Ixi, aqui vai ser difícil Vamos fazer uma arte Quase deu ruim Acho que aqui É para passar por baixo Que beleza Não tenho a menor ideia de onde estou Ah, estou no Jardim das Rainhas Não era bem aqui que eu queria ver Mas tá bom Não era aqui mesmo Olha só Era isso? O que eu queria? Traga um monte Churiante Eu estou tomando um desacerto De dois pernelongos Vamos dar uma olhada para cá Mais gel Bora descer Aqui a gente abre Essa escotilha E finalmente pegamos Está beleza Espectros uivantes Agora a coisa vai ficar muito boa Ouça-me Não sei o que ele quis dizer com isso Mas tá bom Fico satisfeito mesmo assim Vamos embora daqui Para cá tem a Lili Bell Que vai roubar o nosso dinheiro Fica a estação do rei Estação da rainha Isso exatamente O que eu tinha dito Ah, minha nossa Mais um fragmento de máscara Eu não precisava ter gasto Tanto dinheiro Onde a gente tem que ir agora? Ah A gente tem que ir na estação escondida Isso Beleza Chegamos na estação escondida Sai correndo já Ignora tudo isso A gente só precisa ir lá No abismo Que é bem aqui Vamos lá A insígnia do rei Agora a gente pode descer com cautela Ou não Eu gosto mais de Ou não Acho que a gente caiu Em um intervalo certinho Beleza Chegamos ao fundo do poço O abismo Para o lado esquerdo A gente vai vir aqui nesta área Igualmente sinistra A gente vai vir aqui nesta área A gente vai chegar aqui nesta área E aqui o que ele faz? Só solta o uivo E olha Ele absorve Na verdade é o grito O uivo é agora Muito melhor Grito do abismo Isso aqui machuca o inimigo Foi uma boa ter comprado Negócio para correr Foi muito bom Foi muito bom Aqui tem os amiguinhos sombrios A gente só vai ignorá-los Ali algo muito semelhante Tipo o que a gente já viu No God Master Vocês lembram de algo parecido com isso? Quem zerou aí o God Master? Parabéns Agora a gente tem que acender o farol Tinha esquecido que estava tanto dano Tinha esquecido que estava tanto dano Nossa, nossa, nossa Deu uma lagadinha Numa hora bastante imprópria Olha quantos inimigos O jogo dá uns leves engasgos Quando a gente usa mods Mas isso faz parte Os mods são normalmente feitos por fãs Então eles não são muito assim Bem feitos nessa relação de desempenho Eles não são projetados para isso Acendemos o farol E agora Não sei se os inimigos somem Acho que os inimigos somem É isso Aqui também a calma A gente está quase chegando aí No final do vídeo Aqui tem um bicho Acho que não permite que a gente avance A gente tem que contornar E cair aqui nessa sopa Manto sombrio Agora a gente consegue atravessar Os inimigos sem tomar dano E também atravessar algumas pilastras Que beleza Ovo arcano A gente sobe aqui Não tem nada para cá Está vendo essa pilastra aqui A gente consegue atravessar Antes Bati e repletir Agora a gente atravessa E para cá O que a gente tem É uma entrada Uma entrada do Uma entrada do Viário do caçador Vinha nossa As palavras estão me fugindo hoje E é isso Para o vídeo de hoje Está ótimo A gente pegou aí os Três poderes Fundamentais para a conclusão do jogo Fica mais fácil Fica mais fácil enfrentar os chefes Também Com esses poderes Agora a gente vai procurar um banco Para aquietar E encerrar o vídeo De hoje Confesso que eu já tinha feito Esse vídeo Mas eu não fiquei muito satisfeito Com o resultado Porque a gente não conseguiu O grito O uivo Não tínhamos conseguido Descer Este poder Da forma completa Agora só Vamos subindo Com esse amuleto Que atira para cima A vida fica tão fácil Tão fácil Que é quase uma injustiça Opa Olha só que belo engasbo Uma carga Não vamos desperdiçar Essa oportunidade Tem muitas reservas De gel Aqui Não lembrava Que era Tão farta De gel A gente alcança A plataforma Fala um pouquinho Para a Horace Ela vai falar Sobre o nosso passado Presente Futuro E eu não estou muito Interessado Sinceramente Porque a gente já conhece Eu acho que é isso Pessoal Por hoje Está ótimo Nenhum chefe Enfrentado Normalmente A gente sempre Enfrenta um chefe Triste Tristiço E a gente vai encerrar Por aqui Gostou? Deixa o seu like Se inscreva no canal Dá a ver nesses vídeos A gente joga Metroidvania Jogos lindos E recomendações A gente está jogando Esse mod Que é muito interessante Deixa um comentário Para a gente A gente sempre gosta De estar lendo E fica assim Até o próximo vídeo Fica com a amizade Tchau